Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o professor Fábio Porto, sou professor de processo do trabalho aqui do JUS 21, da pós-graduação do JUS 21. Nessa chamada nossa, eu gostaria de tratar com vocês de um assunto muito interessante, inclusive objeto de decisões bem recentes do TST, que é o Amicus Curi ou Amigos da Corte. Não é um instituto novo, já tem uma importância grande desde o Código de Processo Civil anterior, mas que ganhou uma relevância muito grande agora, mais recentemente, de 2015 para cá. O que significa o Amicus Curi ou Amigo da Corte? Qual o seu papel no processo? Por que a gente está tratando dele? Vejam, o Amigo da Corte, embora seja modalidade de intervenção de terceiro, o Amigo da Corte ou Amicus Curi não vai auxiliar essa ou aquela parte, o autor ou o réu, não. O Amigo da Corte tem um papel muito maior, muito mais relevante, digamos assim, porque ele vai auxiliar a justiça. Daí o nome, né? Amicus Curi. Ele vai auxiliar, tendo em vista a pertinência temática da matéria tratada e a repercussão geral que aquela matéria está tratada, está sendo tratada no âmbito dos tribunais, seja dos TRTs, mas principalmente no âmbito do TST, que é a repercussão nacional, é o elemento subjetivo. E temos também, para que seja admitida aquela parte, aquela entidade, seja pessoa física, seja pessoa natural, seja pessoa jurídica, seja entidade, seja um escritório, seja um órgão de classe, deve-se observar um requisito objetivo, que é a pertinência temática. Por exemplo, no final do ano passado, o TST, a SDI 1, decidiu a respeito do adicional de periculosidade, adicional de periculosidade. Para isso, tendo em vista que era um recurso de revista com repercussão geral, o TST entendeu por bem convidar diversas entidades de classe para auxiliar o judiciário no deslinde da matéria, porque adicional de periculosidade, assim como adicional de insalubridade, tem importância enorme para toda classe trabalhadora. Um sem número de trabalhadores laboram em condições perigosas ou mesmo laboram em condições insalubres. Então, percebem esses dois adicionais, um ou o outro, adicional tendo em vista que não é possível acumular. Está certo? Então, esse amigo da corte serviu e foi mencionado, foram mencionados no acórdão da SDI 1, serviu para balizar, para dar embasamento teórico, embasamento prático, também tendo em vista a expertise que essas entidades possuem naquele tema específico. Então, o amigo da corte tem ganho uma repercussão muito grande, uma importância enorme, tem sido utilizado com bastante frequência nos tribunais superiores, em especial o TST, STJ ou mesmo no Supremo Tribunal Federal. E é um assunto que a gente vai tratar na aula de intervenção de terceiros, aqui na pós-graduação do JUS 21, pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, que eu faço parte, que eu componho, tenho a honra de compor o corpo docente. E convido a todos e a todas para virem com a gente. Vamos juntos aprofundar os assuntos, aprofundar os temas, atualizar essas matérias importantíssimas e fundamentais no direito processual do trabalho. Vem com a gente, vem para a pós-graduação do JUS 21.